Música Meus amigos, um grande abraço a todos Finalzinho de tarde, já fiz vários e vários voos aqui Com essas duas maquininhas aqui Com motor escovado e motor brushed, motor trifásico Pessoal, é uma dúvida que acontece bastante Que aparece bastante tanto na coluna Quanto também, através do Whats aqui Que a gente participa dos grupos É sobre a duração, o tempo de vida útil Desse tipo de motor aqui, brushed Que vem na maioria dos dronezinhos Esses dronezinhos que a gente acaba comprando mais baratinhos Pessoal, é o seguinte Tem uma grande diferença entre esse motor aqui e o motor brushed O motor brushed tem muito mais durabilidade do que o motor brushed Por vários fatores Um deles, a questão principal As principais É que esse tipo de motorzinho aqui, pessoal Eles são muito mais fechados Você percebe Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Mas vocês reparem aqui Tá um pouquinho escuro Mas se vocês repararem aqui Só tem um buraquinho de nada aqui Um furinho de nada Que permite alguma ventilação Ou nenhuma ventilação Certo? Então, eles ficam enclausurados Esse motorzinho, ele gira a velocidade muito alta Então, acaba esquentando demais da mente Diferentemente que esse aqui Esse tipo de motor aqui O ar entra aqui na parte inferior do motor E sai pela parte superior Permite uma ventilação Nesse caso aqui, não Então, o que a galerinha geralmente faz Chega aqui, pega um monte dessas baterias de 1S E fica, voa com a bateria A bateria descarregou Já vai e instala outro Descarregou Vai lá e instala Coloca outro Voa E assim por diante Isso não é recomendado Por quê? Porque não dá tempo do motor esfriar Então, sempre que você for fazer voos Com esse tipo de drone aqui Com o motor escovado Procure sempre Faz um voozinho Dá uns 5 minutinhos ali Pra dar uma resfriada no motor E aí você faz outro voo Coloca outra bateria E faz outro voo Tá certo? Lembrando que o tempo de vida útil De um motor desse aqui Gira em torno de 5 a 10 horas Parece pouco Mas lembrando-se que A gente tem um Essas baterias de 1S aqui Tem uma duração de aproximadamente Uma hora Ou melhor De 5 minutos, né? Uma hora acaba virando muito tempo, né? Então Procure sempre Quando você for fazer voos Com esse tipo de dronezinho aqui Motor escovado Você deixa aí Dá um tempinho aí Um time Pra poder Ele abaixar um pouquinho A temperatura, tá? Dentro do motor A temperatura tá muito alta Inclusive teve um Um dos meus drones aqui Que eu tava fazendo um voo Ele tava com Um defeitinho Alguma coisa assim No motor E eu voando Eu voo bastante à noite, né? E eu tava reparando Que alguma parte Aqui no eixo do motor Começou até Ficar quase incandescente Aqui nessa região aqui É... Então acaba esquentando Aqui a temperatura Também do eixo Aqui da hélice E o motor acaba O aélice acaba pulando No motor Tá certo? Então Procure aí Sempre que você for fazer voos Com esse tipo de drone Vocês Dê esse tempozinho aí Pra poder diminuir A temperatura Do motor Tá certo? Então Procura sempre fazer isso aí Que você vai deixar Vai ter Uma vida útil Dos seus motorzinhos Estendida Tá certo? Curte drones Gosta do assunto Por favor Se inscreva agora Na Comuna Drone Toda semana E também Durante a semana A gente sempre traz Algumas dicas pra vocês Sobre o mundo encantado Dos drones A gente se vê No próximo vídeo Tchau